Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Reda Direta. Eu quero começar esse vídeo com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite em Deus, Ele planejou uma vida dessa para você. Eu quero, por favor, que você compartilhe esse vídeo, dê o seu like, que é muito importante para mim. Hoje nós vamos contar uma história de um senhor muito humilde. E vamos começar? Era um senhor muito humilde que vendia ovos na rua. E uma mulher super elegante saiu do seu carro e foi até ele e perguntou. Essa mulher, ela muito elegante, parou seu carro luxuoso numa rua muito movimentada e abordou o feirante, um vendedor de ovos, e foi logo perguntando. Moço, 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 contem a dúzia. O feirante, humildemente, respondeu. Apenas R$ 8,50, senhora. A senhora respondeu. Não, está muito caro, meu senhor. Eu só tenho R$ 5,50 no meu bolso. Você faz uma dúzia por R$ 5,50? Coitado do feirante. Humilde, ele respondeu. Senhora, eu pago R$ 6,00 na dúzia, senhora. Como posso vender para a senhora por R$ 5,50? Eu não tenho condições. A senhora, automaticamente, ela abaixou a cabeça. Pensa numa situação. Ela abaixou sua cabeça como se estivesse ficando aborrecida, chateada. Disse ao feirante, ao vendedor, obrigada. E fez de conta que estava indo embora. Coitado do pobre homem. Pobre feirante. Ele não tinha vendido nada no dia. E ele não teve nenhuma escolha. Senhora, 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 senhora. Por favor. Espere. Tudo bem. Vai, eu faço por R$ 5,50. Pronto. A senhora conseguiu comprar os seus ovos e saiu lá com aquela sensação. Poxa, consegui. Um sentimento de vitória agradecida por ter levado uma grande vantagem naquele pobre homem. Aquele pobre feirante. Pronto. O que eu faço por R$ 5,50. Ou seja, a senhora não falou nada. Não te tubiou. Por quê? O que eu quero falar pra você é o seguinte. A conta bateu R$ 600. E a senhora, super elegante, não falou nada em nenhum momento. Não pediu desconto. Não pediu nada. Já foi pagando a conta. E ainda ofereceu uma gorjeta na saída. E ela falou pro métrico, né? O atendente, enfim. Olha, vou deixar uma gorjeta pra vocês. De R$ 200. R$ 200. Tá bom? A senhora disse, muito obrigada. Isso era normal. Pra um restaurante de alto padrão. Um restaurante luxuoso. Isso é normal. Mas isso é algo injusto. Demais. Para um pobre feirante de ovos. Eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes, algumas pessoas que têm muito dinheiro, gastam e gostam, né? Praticamente, gostam de ficar pechinchando ao extremo, ao máximo. Quando sempre compram alguma coisa de uma pessoa muito simples, humilde. Mas não pedem um desconto. E reclamam quando vão pagar, de repente, uma conta cara. Um restaurante luxuoso. Ou comprar alguma coisa, um objeto também, de luxo. Eu entendo. Tudo bem. Que o dinheiro é seu. Você pode dizer. Você pode gastar. Você pode fazer o que você quiser. Da forma que você quiser. Mas, por favor, não tire vontade das pessoas simples e humildes. E nem sempre se aproveite delas. São pessoas humildes. Sabe? Eu vi recentemente alguém dizer que só entra no céu aquela pessoa que chega ali com a carta da apresentação de um pobre. Se você tem condições, mesmo assim, se você se comporta dessa forma, dessa maneira, pois tome muito cuidado na hora do acerto final. Em vez de parar o céu, você pode, quem sabe, apagar o voo direto, sem escala, para o lugar onde ficam aquelas que adoram abarganhar com Deus. Se esse vídeo, se essa mensagem se conectou com você, por favor, compartilha. Eu sou o Júlio Renda Direta. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.